E aí galera, beleza? Aqui é o Félix Lutier, vou estar ensinando vocês como mexer no tensor, tá? É uma das partes que compõe a regulagem completa, é o ajuste do tensor, é chamado de alma, tá? O tensor existe o simples, que é nos instrumentos antigos, que ele é uma barra só. No caso desse tensor, ele é duplo, ele é grande assim, porque é um tensor de contrabaixo. E ele movimenta pra frente e pra trás, fazendo os dois sistemas, na verdade ele fica reto, ele fica convexo e cônvaco. Aqui ele tá cônvaco, ó, um C. Então ele vai fazer o braço do instrumento, vamos supor que o instrumento tá assim, ó. Ele vai fazer esse daqui, ó. Ele vai fazer um C. Então o cônvaco, ele faz um C, movimentação do tensor. Aí ele fica reto, no ajuste, e também ele fica convexo. Convexo. Ó. Então eu vou ensinar vocês a fazer o ajuste pra ficar cônvaco, convexo e reto. E como vocês olharem isso. Então é bem, bastante detalhinhos, tá bom? Para mexer no tensor, olha como que ele fica, ó. Assim. Não sei se dá pra ver certinho na foto, no vídeo, depois eu coloco a foto pra vocês verem melhor. Então eu vou me movimentando ele pra trás, do jeito que vai ficar, no violão. Nessa posição que tá o violão. Ó. A maioria dos instrumentos vem cônvaco. Vem assim, ó. Vem um C. Então tá. O tensor de barra reta, ele só movimenta pra trás. Ele fica convexo. Isso é utilizado nos instrumentos antigos, tá? Hoje em dia, não é utilizado mais. Existem três maneiras de você ver como que tá o seu tensor de instrumento. Primeiro, você colocando o instrumento reto, pegando uma régua e colocando em cima e olhando contra a luz. Abaixa a luz e olha. Ah, tá um C. Você vai ver que vai brilhar a luz mais sobre a parte que tá alta. O segundo jeito que eu faço, que é fácil, pega o capô traste, coloca na primeira casa e coloca o dedo na última. Aqui, você vai apertar, ó. Se o traste tiver colado, é sinal que tá reto. Se tiver... É... Se tiver um pouquinho alto, é sinal que ele tá cônvaco. Tá um Czinho. Tá assim. E se você perceber, sem o capô traste, que no meio tá muito próximo e nas pontas tá largo, quer dizer que ele tá assim, ó. O meio tá bem próximo, só que as pontas tão longe. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse ajuste. Tá bom? Eu sempre deixo uma margem. Então, por exemplo, coloquei o capô traste aqui, ó. Eu sempre deixo... Cônvaco. Eu deixo um pouquinho cônvaco. Eu não deixo sempre retinho, pra ter uma margem, né, de distância. Então, a primeira coisa que você vai fazer... É soltar as cordas. Tá bom? Por que que eu vou soltar as cordas? Para não forçar o tensor. O nosso solta um pouquinho. E outro. Se a corda tá esticada, você acaba macetando ela. Eu não vou falar pra vocês a milimetragem da chave que eu uso, que cada instrumento é diferente. Eu posso te falar, você vai acabar comprando e acabar espanando. Então, tá. Coloquei a chave. Soltei as cordas, coloquei a chave. Sentido horário. Eu vou fazer ele ficar... Coloquei a limpeza assim, que é mais fácil. Sentido horário. Apertando. Eu vou fazer ele ficar convexo. Então, ele vai ficar, ó. Assim, ó. Sentido anti-horário. Aqui eu tô apertando o tensor. Sentido anti-horário. Puxando pro meu lado, ó. Puxando pra cá. Ele vai ficar... Cônvaco. Então, eu sempre procuro deixar ele reto e um pouquinho combo. Coisa bem mínima, tá bom? Uma margem. Vou colocando o capotrache aqui. Se você não tem capotrache, você pode colocar o dedo aqui. O outro dedo aqui. E, ó. E apertar, ó. Até uma distancinha. Muito bom. Assim, então, você já consegue ver como é que tá o jeito do seu tensor. Outras observações. Se tiver muito duro, gente. É sinal que ele tá travado. Cuidado pra não espanar. Quando usar uma chave menor, espanar rosca lá dentro. Que aí você vai complicar o trabalho do luthier. E se tiver enferrujado, ele também vai tá duro. A lente é quebrado. Pode ser que esteja quebrado. Ou pode estar enferrujado. Então, leva pra um especialista. Porque, se não, se você quebrar o tensor. Você vai ter... O luthier vai ter que arrancar a escala. Ou se você espanar, arrancar a escala. Colocar um tensor novo e recolar. Então, o barato acaba saindo caro. Então, se você não conseguir mexer ou tiver muito duro. Procure um especialista já na área pra poder te ajudar. Outra coisa. Existem alguns instrumentos antigos que não tem tensor. Primeiro, é pelo custo-benefício. E as vantagens do tensor é que você consegue ter mais opções de ajuste. Você consegue fazer, ó. Vim pra trás o braço. Você consegue ir pra frente. Olha a distância que ele vai, ó. Pra trás, frente. E você tem mais estabilidade no braço do instrumento. Porque, às vezes, o instrumento precisa ter um braço fininho pra ficar confortável. Então, o próprio tensor vai lhe ajudar, entendeu? A dar estabilidade pro braço do instrumento. Então, gente. Vamos supor. Eu apertei um pouquinho. Aqui já tá no certinho. Apertei. Vai fazendo um quarto de volta. Afina o instrumento. Vai afinando aos pouquinhos. E dê um ajustinho que é um pouquinho demorado. Tem que ir com cuidado. Apertou. Ó. Vamos supor. Você fez lá o mesmo esqueminha. Apertou as cordas. Afinou. Você viu que tá assim, ó. Solta as cordas de novo. Gira. Sentido horário. Ó. Horário. Pra você fazer que o braço fique retinho. O que vai te proporcionar deixar o braço retinho? Quanto mais reto tiver. Ó. Vamos suportar assim, ó. Quanto mais reto tiver. Mais próximo vai ficar as cordas. Entendeu? Ó. Então, vou apertando, vou apertando. Vai juntando, vai juntando, vai juntando. Então, o tensor te ajuntando nisso. De poder trazer o braço. Ó. Tá assim o braço do violão. Ajuda a trazer o braço pra trás. Pra trazer estabilidade. Então, se tá assim, ó. Tá um C. Tá aqui, ó. Você vai trazendo, vai trazendo. Até ficar retinho. Então, as cordas, ao invés de ficar assim, vão ficar mais próximas possíveis. Entendeu? Então, essa é a vantagem do tensor. Além de trazer estabilidade. Gente, uma dica simples, tá? Eu não vou falar sobre o tensor aqui, porque é inverso tudo. É tudo invertido. No sentido anti-horário, aperta. Então, vamos começar primeiro com o tensor aqui. Que fica mais fácil. Então, pegou. De novo. Pegou. Colocou o capotrache na primeira casa. A gente também coloca contra a luz, entendeu? Vai ali como se estivesse sendo uma espingarda. Então, colocou aqui, ó. O capotrache. Assim. Primeira casa. Apertou a última. Ó o barulhinho que faz, ó. Então, tem uma margem pequenininha. Então, tá ótimo. Perfeito. Se você perceber que fazendo isso aqui, tá bem alto. E você vê que tá longe, ó. Bem no meio aqui, ó. Você vê que tá longe. É sinal. Que as cordas estão altas. O tensor tá assim, ó. Aí você vai pegar e apertar o tensor. Pra ele ficar retinho. Viu que tá um C? Vem aqui, ó. Solta as cordas. Não esqueça. Pra você não forçar o tensor. Coloca a chave com cuidado. Aí. Aí você vai, ó. Sentido horário. Aperta. Sentido anti-horário. Solta. Então, apertando. Fica. Convexo. Soltando. Fica. Cônvaco. Apertando no sentido horário. Sentido horário. Fica. Convexo. Sentido anti-horário. Fica cônvaco. Entendeu? Então, apertei o tensor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Apertei demais? Passou. Mais uma dica aí. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa. Pode gritar eu aí. Que eu vou ajudando vocês. Mas cuidado, tá? Pode colocar tudo a perder. Por causa de uma brincadeira aí. Um ajuste simples. Tá bom? E outra coisa. Regulagem não é só isso. Então, só mexer no tensor não faz milagre. Tá bom? São vários fatores que contribuem pra isso. Beleza? Mais uma dica aí. Forte abraço. Fique com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto